Ô Cristiano, devido um moleque soltando pipa aqui na região com ab6 comerciário Ó a destruição, os cabos, tudo que aconteceu deu um estouro CPFL mobilizado aqui agora Ó, essa é uma das ruas, né? Foi uma pipa com rabiola de alumínio que encostou na rede de energia E acabou fazendo todo esse estrago aqui, ó Ó Cristiano, vamos aí, aqui a CPFL tá no local Coab 5 e Coab 6 Sem energia, comerciário, toda a região sem energia devido a um moleque que tava com uma pipa Aqui, e acabou danificando Devido a esse material que ele tava usando aí, ó Na rabiola, da pipa que é de alumínio, metal, alguma coisa isso Fechou o corpo aqui Que ta conhece? ala E aí